Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido Tive medo de sofrer na pele, vindo aqui outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Quando eu falei foi da boca pra fora e não tem ninguém A verdade é que ainda me sinto assim, todo cedo O amor que eu jurei ter morrido sequer, a doce doce Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Vão pras horas pra viver